Eu tô olhando aqui à minha direita e estou vendo aqui o Tonho fazendo uns gestos, que eu não tô entendendo. Oi, seu Kleber. No meu show, sempre eu faço homenagem ao Zé Rico. Fica de pé. E agora eu queria fazer... Vamos cantar comigo, ó. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando em primeiro lugar Vocês, José Rico, join E o cansaço me dominou Minhas filhas se escureceram E o final dessa unidade de ser campeão É claro que... É claro que essa brincadeira é com muito respeito, né, Tonho? Sim, não, todo show é uma homenagem que a gente faz É uma homenagem que o Tonho faz no show dele